E qual a cena preferida de vocês, de Lucelo? Uma assim que vocês falam, nossa, essa eu acho que ainda me marcou demais. Nossa, nada mostra que ele... Murilão, ele tá, ele tá aqui, ó. Ele vestiu, né? Ele vestiu um luto ali, né? Tá bom, não vou falar mais sobre isso. Eu acho que todas essas cenas... Teve até um clipe lindo, né? Com esses melhores momentos. Mas todas essas cenas da viagem, da lua de mel, da felicidade... Olha, a gente torce muito pelos nossos personagens, viu? Uma cena marcante. Eu acho que o... O primeiro beijo de Marcelo Luiz também foi uma cena legal pra caramba de gravar, lembra? Sim, sim. Na primeira temporada. Que depois de nós, muito, muita, muita, muita... É, na primeira temporada eram raros os momentos de paz, né? Era bastante conflituosa a situação ali, né? É, porque tinha muita coisa. Quando acontecia, era muito legal. Mas nessa segunda temporada, né? Empolhando a Moça, eu acho que o mais gostoso é ver a felicidade do casal. É ver que eles conseguiram, né? Que eles estão vivendo... Viveram essa lua de mel. E deu tudo certo no final. É, e uma coisa bacana que eu acho que se pode espelhar, né? Que a primeira toda temporada é esse desafio do reencontro. De eles conseguirem resolver todas as questões do passado e se reencontrarem. E essa segunda trouxe... Foi legal no sentido de desafio, assim, que trouxe dilemas reais de um casal jovem como eles. Sim. Então, essa questão de engravidar realmente é uma questão super real. Da fertilização. É um problema de muitos casais. E muitos casais. E gente saudável, que não tem problema de saúde, assim, nada. É importantíssimo esse debate. E, às vezes, essa frustração, né? Igual, eles passaram muito, né? Com todas as tentativas. É muito real. Então, foi legal de fazer que saiu um pouco do... Daquele contexto... Vou dizer... De novela, né? Do casal mocinho. Essas coisas. É, mas isso é um negócio mais de história fake nesse sentido. É, um drama real que eles viveram. Uma coisa interessante. Eles não tinham um conflito entre eles, né? Como na primeira temporada. Exato. Tinha um conflito externo. O conflito do casal, né? Sim. A dificuldade que o casal tava encontrando pra conseguir realizar esse sonho. E acho que só provou o amor dos dois também, né? É uma lição legal que o casal traz. Sim. E o que eu acho muito legal também é que a novela mostrou uma vulnerabilidade, né? Porque... Totalmente. E, normalmente, não se fala isso. Tem um tabu, né? Então, é um casal real, né? Da vida real. Isso é abordado de uma forma tão linda, né, cara? De uma forma linda. E eu acho que a coisa mais bacana deles, assim, que eu achei super bonita é a lealdade que eles têm, assim. Então, é isso. Eles têm mil questões pra engravidar, várias outras questões, né? Na segunda temporada, a Marcela é sequestrado, toma uma pancada na cabeça. Olha! A Marcela viveu poucas e bolsas. Foi intenso. Eu não queria falar nada, mas essa camiseta aí é zicada da cena do balão. Todas as cenas de tragédia do Marcela eu tô com essa camiseta. Então, eu não queria falar nada. Ele chegava no camarim, então, qual que é a roupa da cena? Hoje é essa camiseta. Ele, putz... Não, mas era assim mesmo. Já sabia? Eu já sabia. Tinha até cópia dela. Quando ele é sequestrado, quando ele toma uma pancada na cabeça, quando ele apanha dos bandidos lá no saindo do CLL. Deve ser a sua única camisa dupla. É a única camiseta dupla, porque tinha que sujar, tinha sangue, tinha não sei o quê. Eu falei, não, gente. Quando eu olhava essa camiseta, ela olhava pra mim e falava... É, hoje vem aquela ceninha boa. É, só faltava botar ela na cena final, né? Que eu ia falar... Aí já era. Aí a coisa climática que isso é um pouco sacanagem. É, aí não ia dar. A única coisa boa que ela viveu foi o balão. O resto... De resto, coitadinha. De resto, coitadinha. De resto, coitadinha. De resto, coitadinha. De resto, coitadinha.